Boa tarde a todos, meu nome é Aline Dias Jamondo, eu sou aluna do curso de Ciências Fundamentais para a Saúde, monitora da disciplina de interpretação de exames laboratoriais para a área da saúde. E bom, com a pandemia de Covid-19, nós ouvimos muito, tanto em 2020 quanto em 2021, sobre os diversos testes de diagnóstico para a doença, e hoje eu vou falar um pouco sobre o teste rápido de Covid-19. Hoje existem alguns tipos de testes de diagnóstico para a Covid-19, e essa testagem é muito importante para que seja adotada uma terapia medicamentosa adequada para o quadro apresentado, além de possibilitar o isolamento imediato do positivado e também dos seus contatos mais recentes. Então, essa testagem é importante e ela deve ser ampla para que a gente possa acompanhar a evolução da doença e, com isso, adotar as medidas adequadas para cada fase da pandemia. Os testes disponíveis hoje para diagnóstico de Covid-19 incluem o RT-PCR e os testes sorológicos, como o teste rápido, que pesquisa a presença de anticorpos contra o vírus e não necessita de estrutura laboratorial, e os testes ELISA e CLIA, que também avaliam a presença de anticorpos contra o vírus, mas eles já são testes que necessitam de estrutura laboratorial para a obtenção do resultado. Falando brevemente sobre cada um deles, porque o foco de hoje vai ser sobre o teste sorológico rápido, mas o RT-PCR é um teste molecular que pesquisa a presença do RNA viral, que é o material genético do SARS-CoV-2, e o resultado sai entre 2 a 4 horas. Aqui do lado, eu coloquei uma figura de maneira bem simplificada da comparação entre o PCR normal e o RT-PCR. Como o SARS-CoV-2 possui o material genético de RNA, é necessário que se faça primeiro a transcriptase reversa, aí o nome RT, desse RNA, para que esse RNA possa ser convertido em um DNA complementar, que é chamado de cDNA, e aí sim esse cDNA vai participar da reação, já que o PCR deve ser realizado com material genético de DNA. O teste sorológico rápido, que é o teste que vai ser abordado hoje, é realizado por um método de monocromatografia, onde ocorre a geração de cor, a partir de uma reação entre o antígeno e o anticorpo, para detectar IgM ou IgG da amostra do indivíduo. Esse é um teste com resultado muito rápido, que sai em apenas 20 minutos. O teste ELISA é um método baseado em uma reação enzimática, e o resultado sai em 4 horas. E o teste CLIA é um método de imuno-ensaio quimio-luminescente, onde a reação antígeno-anticorpo fornece um resultado que é lido a partir da fluorescência que se forma através dessa reação. E também é um teste onde o resultado sai em aproximadamente 4 horas. Bom, começando agora a falar especificamente do teste sorológico rápido para a COVID-19, esse teste tem algumas vantagens. Então, ele é um teste de fácil execução, então você não precisa de uma estrutura laboratorial, e com um treinamento adequado ele pode ser feito em locais como farmácias, por exemplo. E ele também é um teste de baixo custo e de rápido resultado. Como eu disse, o resultado sai entre 15 e 20 minutos. Porém, existem algumas desvantagens em relação a outros testes, como uma baixa sensibilidade, já que ele deve ser realizado 7 dias após o aparecimento dos primeiros sintomas. E se for feito antes desse período, a sensibilidade é de apenas 30%. E isso fornece altos índices de falsos negativos. E isso ocorre porque o corpo não produz anticorpos detectáveis antes de passar do certo tempo após a infecção, tornando esse teste um pouco impreciso para fingir diagnóstico. Então, o teste rápido utiliza o método de imunocromatografia para a detecção rápida e qualitativa dos anticorpos IgM e IgG específicos para o SARS-CoV-2. O tipo de amostra e a forma de coleta para a realização do teste dependem de cada fabricante, mas em geral, utiliza-se sangue total por coleta venosa ou punção digital e soro ou plasma humana. O teste rápido, ele não deve ser utilizado para qualquer indivíduo para fins de diagnóstico. Então, existe um público-alvo, que são pessoas que tiveram contato com indivíduos confirmados há pelo menos 10 dias, ou pessoas que estejam com sintomas relacionados à COVID e o teste deve ser realizado a partir do sétimo ou oitavo dia após esses sintomas. Lembrando que os sintomas típicos de COVID-19 são febre, tosse seca, fadiga, um sintoma muito comum, que é a perda de olfato e paladar, entre outros. Já os sintomas típicos da nova variante Delta, que já circula no Brasil, os sintomas se assemelham a uma gripe. Então, os sintomas podem ser como dor de garganta, secreção nasal, dor de cabeça. O teste rápido deve ser realizado em estabelecimentos de assistência à saúde ou em locais que estejam sob supervisão de um serviço de assistência de saúde. E ele deve ser sempre realizado por um profissional da saúde devidamente habilitado e treinado. Além disso, é necessária uma infraestrutura básica para a realização desses testes, como local e temperatura adequados para o armazenamento dos materiais que são utilizados nesse teste, lixeiras para descarte do material biológico e também um ambiente devidamente limpo e estéreo. Geralmente, o kit de teste rápido de COVID-19 consiste em um dispositivo de teste ou cassete de teste, um tubo capilar descartável, uma solução tampão com conta-gotas e também a instrução de uso desse kit. Além dos materiais que já vêm com o kit de teste rápido, outros materiais à parte são necessários, como a lanceta estéreo, que é um utensílio utilizado para coleta de amostras de sangue capilar a partir da ponta do dedo, um relógio ou cronômetro para monitorar adequadamente o tempo de espera pelo resultado, álcool 70% e algodão para que seja feita a limpeza adequada do dedo de onde o profissional vai coletar amostra de sangue e material adequado para descarte dos materiais utilizados. Então, as lancetas utilizadas devem ser descartadas em caixas próprias para o descarte de pérfuro cortante com símbolo identificador e os resíduos considerados infectantes, como os cassetes de teste, algodão e tubo capilar, devem ser coletados em sacos brancos com identificação do símbolo infectante de forma visível. Em relação ao acondicionamento e os cuidados dos kits de teste rápido, eles devem ser armazenados a uma temperatura entre 2 e 30 graus Celsius, devem ser mantidos na sua embalagem original, se forem armazenados a temperatura ambiente, deve-se evitar a exposição à luz solar direta, umidade e calor, e além disso, nunca congelar esses testes. O kit deve estar em temperatura ambiente para sua realização, então caso ele esteja armazenado sob refrigeração, é necessário que você retire e aguarde pelo menos 30 minutos para que o dispositivo de teste alcance a temperatura ambiente. Além disso, após a abertura da embalagem de alumínio, onde o cassete de teste se encontra, o teste deverá ser utilizado em até uma hora, caso contrário, ele deve ser descartado. Para a realização do teste rápido de COVID-19, assim como a realização de outros testes, deve existir uma paramentação adequada do profissional, então ele deve utilizar uma máscara cirúrgica de tripla camada, a N95 ou a PFF2 descartável, luvas descartáveis, a vental descartável ou hospitalar, gorro descartável, e também óculos de proteção ou protetor facial. Esse é o dispositivo de teste que vem no kit de teste rápido, e ele contém uma membrana de nitrocelulose no seu interior, que é subdividida em S, que é onde é colocada as gotas de solução tampão, a área A, que é o poço onde a amostra de sangue deve ser colocada, a área I, que é uma área intermediária, T, que é a área de teste, e C, que é a área de controle. Em alguns fabricantes, a área S e A estão em postos distintos, porém, existem casos, como esse da figura, onde apenas a área A está presente, e nesses casos, a solução tampão é colocada também nesse poço, mas apenas após a colocação da amostra de sangue nesse local. Hoje, no mercado, existem dois tipos de dispositivos, um deles permite a visualização de linhas distintas para a presença dos anticorpos IgM e IgG, e o outro permite a visualização somente de uma linha na região T do dispositivo, sem a distinção dos anticorpos IgM e IgG da amostra. Então, essa linha na região T vai estar presente em qualquer um dos dois anticorpos avaliados, tanto para IgM quanto para IgG, sem uma caracterização específica. Então, é na região T onde pode aparecer a linha de teste que determina se o resultado é reagente ou não reagente. Em qualquer um desses modelos, a presença da linha na região T identifica que o teste é reagente. O teste rápido de COVID-19 tem como base um imuno-ensaio cromatográfico de fluxo lateral, e esse teste utiliza uma combinação de antígenos de vírus SARS-CoV-2 ligados a uma membrana de nitrocelulose, que é a fase sólida, entre corpos específicos a eles e conjugado de ouro coloidal. Quando um volume adequado da amostra é adicionado ao possuado dispositivo de teste, ela se move pela área I em que se encontra o conjugado, onde a partícula de ouro recombinante antígeno coloidal reagirá com IgM ou IgG específicos para COVID-19 na amostra, que vão formar um imuno-complexo. O complexo se move ao longo da membrana por ação capilar e faz contato com anticorpos mobilizados na região de teste. A região de teste contém os antígenos fixados à membrana de nitrocelulose, onde se lê o resultado da amostra testada. Essa área poderá determinar o aparecimento de uma linha única, quando o teste possui a linha T, que indica a presença de qualquer um dos dois anticorpos avaliados, tanto IgM quanto IgG, como também pode permitir o aparecimento de duas linhas, sendo cada uma representante de um dos anticorpos. Então, a linha M e a linha G. Então, a IgG anti-SARS-CoV-2, se presente na amostra, se ligará aos conjugados SARS-CoV-2. O imuno-complexo é, então, capturado pela IgG anti-humana pré-revestida, formando uma linha G colorida, indicando um resultado positivo do teste anti-SARS-CoV-2 IgG, sugerindo uma infecção recente ou uma infecção passada. A IgM SARS-CoV-2, se presente na amostra, se ligará aos conjugados SARS-CoV-2. O imuno-complexo é, então, capturado pela IgM anti-humana pré-revestida, formando uma linha M colorida, indicando um resultado positivo do teste anti-SARS-CoV-2 IgM e sugerindo uma infecção aguda por SARS-CoV-2. Um resultado duplo positivo para IgM e IgG sugere uma infecção aguda tardia. A ausência de qualquer uma das linhas de teste, G ou M, sugere um resultado negativo. No caso de testes que não possuem linha M e G, apenas a T, ela se tornará colorida para a presença de qualquer um dos dois anticorpos. Cada teste também contém um controle interno, que é a linha C, que deve, sim, exibir uma linha colorida dos anticorpos de controle, independentemente do desenvolvimento da cor em qualquer uma das linhas de teste. Se a linha C não se tornar colorida, o resultado do teste é inválido e a amostra deve ser testada novamente com outro dispositivo. Essa figura mostra, de um outro ponto de vista, como ocorre esse mecanismo de ação do teste rápido de COVID-19 por imunocromatografia. Então, aqui, mostra bem que na área T eles se ligam ao analito investigado, que nesse caso é o antígeno de SARS-CoV-2. E já na área C, o conjugado é capturado por anticorpos anti-imunoglobulina. Agora eu vou realizar uma demonstração do procedimento. Eu utilizarei um teste rápido de COVID-19 que foi doado pela Universidade de São Paulo da marca Artron. Aqui estão alguns dos materiais que vamos utilizar para a realização do procedimento, como as lancetas estéreis, o dispositivo de teste que vem no interior dessa embalagem de alumínio, tubo capilar descartável, solução tampão com conta-gotas, disco de algodão e álcool 70% e luva e máscara facial. Além disso, como eu disse anteriormente, o profissional da saúde deve estar utilizando também um gorro e avental descartável, além de óculos de proteção ou protetor facial. Limpe a área do dedo a ser picada com algodão embebido com álcool 70% e deixe secar. Sem tocar a área a ser picada, esfregue o dedo médio ou anelar em direção à ponta. Pique a pele com uma lanceta estéreo e limpe a primeira gota de sangue. Pressione novamente o dedo para formar uma gota inteira de sangue sobre o local picado. Colete a gota de sangue usando o tubo capilar descartável até a marcação indicada nele de aproximadamente 20 microlitros. Coloque o sangue completo na área A do dispositivo de teste sem bolhas de ar. Segure o tubo capilar verticalmente e gentilmente toque a ponta contra a almofada dentro do poço. Espere 20 segundos e adicione duas gotas da solução tampão no poço onde foi colocado a amostra. Agora é só esperar de 15 a 20 minutos para a obtenção do resultado. E esse foi o resultado obtido. Agora a gente vai aprender como ler e interpretar esses resultados. Após os 20 minutos de realização do teste e de todo esse mecanismo de ação ter sido completado o cassete do teste vai informar o resultado ao profissional. Então, como dito a linha na marcação C se refere ao controle e o aparecimento dessa linha deve ocorrer em todos os exames realizados porque é a indicação da validade do resultado do teste. Caso a linha de controle não apareça no cassete o teste deve ser considerado inválido mesmo que a linha referente ao teste esteja visível. As marcações válidas que determinam o resultado válido para o exame ocorre se ela apresentar somente a linha de controle e aí o teste é considerado negativo ou não reagente ou se apresentar no cassete a linha de controle e uma linha na marcação T que é referente a linha teste e nesse caso o resultado é considerado positivo ou reagente. A depender do modelo de teste rápido utilizado na região T poderá ter apresentação de uma linha na indicação do IgM e outra linha na indicação do IgG. Nesse caso a presença de IgM sinaliza a presença de infecção recente por coronavírus portanto a depender do tempo de início dos sintomas poderá ser indicado que o avaliado permaneça em isolamento social com monitoramento de sinais e sintomas para identificação de sinais de agravamento da doença e já a presença de IgG sinaliza que o avaliado foi potencialmente exposto ao coronavírus no passado já que o anticorpo IgM é geralmente um anticorpo basal que é produzido no início da infecção e o IgG é um anticorpo mais especializado para a resposta e é produzido mais tardiamente na infecção. O teste rápido possui algumas limitações já que uma coleta inadequada da amostra o armazenamento inadequado ou congelamento e descongelamento repetidos dessas amostras afetarão no resultado desse teste. Além disso os falsos negativos podem ocorrer por outros fatores como transferência inadequada de amostra para o possuado cassete de teste título ainda abaixo do vírus na amostra nível de anticorpos para Sars-CoV-2 na amostra ainda abaixo do valor limiar e também variações dos genes virais que podem causar alterações nos anticorpos determinantes. Por fim após a realização do exame e a obtenção do seu resultado o profissional deve levar em conta não só o resultado do exame em si mas também o período em que o exame foi realizado já que ele deve ser feito após um período de oito dias após o aparecimento dos primeiros sintomas e também se há ou não e qual é a sintomatologia presente. Porém mesmo com um resultado negativo no teste rápido mas que ainda exista suspeita de infecção e sintomas é importante realizar o método de detecção de ácido nucleico ou identificação de cultura de vírus para confirmação através do método de RT-PCR. Essa é a bibliografia que eu utilizei para elaborar essa aula sobre o teste rápido de Covid-19 e é isso muito obrigada pela atenção e qualquer dúvida estou à disposição pelo meu e-mail.